Alô você que assiste o nosso canal Gente Decente Viajando, cruzando aqui a senador Virgílio Tavra e resolvi ligar a câmera para a gente deixar o registro desse sabadão de sol entre nuvens, mas pode chover ainda hoje. Então estamos exatamente na Padre Valdivino e sem muita movimentação nesse momento aqui nessa área da cidade, então vamos deixando o registro nessa rua Padre Valdivino, uma rua que tem uma circulação intensa, mas nesse momento aqui está tudo tranquilo e muito bom porque essa rua ela tem duas faixas e essa faixa da direita ela segue ali só ônibus e táxi, então são muitos carros que ficam aqui numa lentidão ou numa paralisação, digamos assim, parado entre um quarteirão e outro. e a gente vê aqui uma movimentação na Avenida Desembargador Moreira, onde iremos cruzar agora e esse sabadão aqui, que daqui a pouquinho a gente sobe esse vídeo e aí vamos curtir a nossa cidade nesse dia de hoje. Estamos na Aldeota, é o bairro e Aldeota fica pertinho entre aqui Dionísio Torres e Meireles. Temos pedido aí para gravar algumas ruas aí, as ruas principais do bairro Meireles, mas no momento estamos nas ruas da Aldeota, é isso aí. Aldeia Aldeota, estou batendo na porta para a Tia Pé Ria. Olá, essa é a música cantada ali pelo Belchior, pelo Fagner, pelo Ednardo, que eu acho que a música é do Fagner ali com o Ednardo, se eu não me engano, ou do Belchior. É de um dos três ali, esses três fenômenos da música popular brasileira. Entramos aqui, gente, vamos almoçar. Quando a gente está aqui nesse horário, é, geralmente eu almoço por aqui, aqui tem a frigideira, mas assim, não tem aonde estacionar, estou vendo aqui, e é um pouquinho complicado aqui o estacionamento nessas ruas. A frigideira é aqui na esquerda, mas é, está complicado para deixar o carro estacionado aqui por perto. E não é bom estacionar longe e fazer um trajetinho a pé nessas ruas, né, por aqui. Então, vamos seguir aqui e vamos manter segurança. Se for o caso, realmente não tem aonde estacionar, está lotada aqui a frigideira. Mas temos aí na frente, na nossa esquerda, na esquina, né, a nossa casa, esse da esquina aqui, que também é um restaurante bacana, desde, desde 86, 1986, o ano do nossa casa. É, vamos lá então, vamos almoçar. É, pessoal, terminei o almoço aqui na nossa casa e vamos seguir aqui o nosso trajeto. Fiz uma pausa bem demorada aí para o almoço, mas vamos ligando a câmera novamente aqui e vamos seguindo nessas ruas da Odeota, nesse dia de sol entre nuvens. É, não sei, parece que, parece que, tô falando mais alto, né, colocou ânimo ali a comida e dá mais ânimo. E vamos seguindo aí nessas ruas da Odeota para a gente ver como é que está nesse dia de hoje. Daqui a pouquinho a gente sobe esse vídeo aí e vamos curtir um pouco da nossa querida Fortaleza. Sempre que eu estou nessa região, em horário de almoço, o almoço na certa, na frigideira ou na nossa casa, se eu estiver passando aqui por perto, já faço essa parada e sou cliente aí, pelo menos ali da nossa casa, né, sou cliente aí desde 96, mais ou menos por aí. E é isso, vamos dobrar nessa desembargadora Moreira e vamos seguir em frente aí para a gente ver essa cidade que está com sol hoje, gente, tem um sol entre nuvens aí, isso não quer dizer que não vai chover as probabilidades de chuva, né, são grandes e com certeza teremos chuva ainda hoje pela meteorologia, acho que sim, acho que vamos ter ainda um aguaceiro nesse dia de hoje. Depois que nós chegamos de viagem, temos gravado muito aqui nessa região, é que a gente tem passado muito nessa região, nesses dias, né, mas assim, eu não costumo gravar muitos vídeos em um lugar só ali em pouco tempo, mas como Fortaleza está tendo aí esses eventos de chuva muito fortes, então o meu intuito é deixar você atualizado a cada dia, né, que estamos passando para que possamos ver realmente como é que está a nossa cidade, até porque o Nordeste está chovendo demais, é, está chovendo muito o Nordeste, tem lugares totalmente alagado e eu quero deixar você que nos acompanha, você que nos assiste, é, atualizado como é que se encontra a nossa cidade ali, é, quase que em tempo real, né, e você fica sabendo realmente, é, o tempo como é que está aqui na nossa cidade. Eu fiz a volta aqui, gente, para fazer, para fazer um retorno, é que nós estávamos seguindo ali na desembargadora Moreira, mas eu quero pegar por trás da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para seguirmos, né, porque não tem como dobrar na esquerda na desembargadora Moreira, então temos que fazer esse retorno aqui, fazer a volta no quarteirão e cruzar novamente aqui a desembargadora Moreira e fazer a volta no quarteirão da Assembleia e aí sim, aí pegaremos na esquerda e vamos seguir aí na Pontes Vieira, esse é o trajeto que nós estamos fazendo agora, então vamos dobrar na direita aqui, fazer a volta no quarteirão da Assembleia e em seguida pegarmos ali na nossa esquerda, é isso aí. Sabadão, tudo já praticamente fechando ou fechado, a Assembleia aqui sem movimento algum, só policiamento aqui da Assembleia Legislativa e esses prédios bonitos, imponente aqui, né, esse da direita foi construído, lembro demais na construção desse prédio, acho que foi na gestão aí do, acho que César Calles, filho dele, mais ou menos isso, saiu da política, né, saiu da mídia, saiu da política, um homem muito sério e quando você é muito sério mesmo, você não tá na política, isso é real, isso é toda a verdade, quando você é um cara sério e tem caráter ao extremo, você não tá na política e isso, ele esteve na política, porque o pai foi político, mas ele teve sua gestão ali como deputado estadual e fez uma gestão brilhante como presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e daí saiu fora e saiu fora da política por completo. Gente, pegamos a direita, vamos fazer a volta aqui no Rio Cocó novamente, é isso aí, vamos ver essa vegetação do Rio Cocó nas margens do Rio Cocó e temos passado bastante por aqui, temos gravado, mas assim, vamos ver se ainda tem água, como é que tá, porque isso aqui fica bem nesse ponto aqui da curva, fica um, é, não tem água, fica uma água empoçada aqui e às vezes quando a chuva tá forte ali no momento da chuva, chega a realmente ficar um pouco profundo aí e agora tá tudo tranquilo por aqui. Mas olha essa cerca na direita, gente, cerca verde aqui, toda coberta com, não é melão, é outra vegetação aqui, olha só, cobriu por completo aqui a cerca e ficou até bonito, né, acho que pesa muito aí pra essa cerca porque ela tem uns barrotes aí, né, de ferro, mas acho que essa tela não é ferro, essa tela acho que é uma tela ali de um plástico duro e fica bem pesado ali, mas é bonito essa região, gente, olha só. E aqui tem uma curva, cotovelo, vamos até o cantinho ali pra gente ver direitinho, olha que bonito isso aqui, coisa linda de se ver essa vegetação nas margens do Rio Cocó, é lindo demais, muito arborizado e isso é o pulmão da cidade de Fortaleza. Gente, deixando um forte abraço a todos, que tenhamos aí um fim de semana maravilhoso pra todos nós e vamos seguindo aí, deixando o registro dos lugares que vamos passando e diminuindo aí a saudade de todos que conhecem e que é daqui e mora fora, esse é o nosso intuito, então vamos seguindo aí, deixando o registro de todos os lugares que realmente estamos passando. Aqui na Engenheiro Santana Júnior vamos finalizar esse nosso vídeo, vamos pro próximo, nos próximos dias, se Deus quiser. Grato demais a todos vocês. Tudo é bom! Grato demais a todos vocês, vamos pro próximo, vamos pro próximo, tchau, 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 tchau Obrigado.